Olá alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com um minicurso fabricando uma placa PCI, mas antes se inscreva no canal e deixe seu like. Bem turma, vamos dar prosseguimento à fabricação da placa, temos ela aqui já corroída como vimos no final da última aula, vamos inicialmente testar se todas as trilhas estão bem isoladas, umas em relação às outras. Então no multímetro aqui eu estou com a função de continuidade, quando tocamos, temos o sonoro. Então por exemplo, essa trilha aqui é uma só, tem que tocar quando encostar, funcionou. Aí eu quero saber se dela para a outra está conduzindo, eu seguro em um lado e vou nas laterais tocando, então está bem isolada. Essa outra aqui é uma trilha só, será que ela está isolada em relação às outras? Está sim. Essa trilha maior conduz aqui, conduzindo em vários pontos como é se esperar. A do meio, em relação a essa daqui não toca, está ok, e erra aqui em vários pontos dela mesma, toca. Aqui toca, para cima e para baixo não toca, troca nela, para os lados não toca. Aqui é uma trilha só, em vários pontos toca, aqui não toca porque está bem isolada. Conferido isso, passaremos à fase de perfuração. Então testando aqui, o primeiro diodo não vai ficar alinhado, é mais uma das desvantagens desse método, utilizando perfurador, você não consegue, às vezes, um bom alinhamento, mas no final o que importa é a funcionalidade. Vamos continuar. O capacitor, por ter um certo espaço, a gente pode, acho que vai dar certo aqui, coincidir com os furos que já foram feitos previamente. Dá para dar uma recuada. Vejam aqui, turma, que... Retirei da pronto o bordo e os diodos E tentei manter o máximo A disposição horizontal Não foi possível, em função desses primeiros furos aqui, terem ficado Irregulares Então, deixando os terminais assim abertos, a gente consegue que o componente fique relativamente no lugar, para que a gente faça. A solda 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 Vejamos aqui, turma, a disposição dos componentes, depois de encaixados na placa de fenolite. Vamos proceder com a colocação de estânio. A solda É a seguir Uma olhada 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 Tentar preencher o máximo possível ao redor do terminal para ter um bom contato elétrico. Tentar preencher o máximo possível ao redor do terminal para ter um bom contato elétrico do terminal para ter um bom contato elétrico. Vamos agora, turma, cortar esses excessos de terminal. Temos aqui um alicate de corte rente. Olá, turma, voltamos agora com todos os cortes de terminais excedentes concluídos. Estão aqui as soldas e vamos realizar o primeiro teste. Lembrar que o ponto bordo aqui está servindo de conexão entre os fios. Eu tenho aqui entre os dois diodos uma entrada, entre os dois diodos de cima a outra entrada. Capacitor eletrolítico, LED resistor, resistor limitador de corrente do diodo Zen e diodo Zen em paralelo com esse conector aqui. O conector tem dois terminais no positivo e dois terminais no negativo. O primeiro de cada terminal, o primeiro do positivo e do negativo ligam aqui na carga. E o segundo do positivo e do negativo ligam nesse jacarezinho aqui para medir a tensão de saída no multímetro. Vamos ligar na tomada o primário do transformador. O transformador vai fornecer 12 de tensão alternada na entrada dos diodos e na saída teremos 5 volts. Então o LED acendeu como previsto e no visor do multímetro temos a leitura aqui de 5 volts. Com isso concluímos o nosso primeiro circuito pelo método da caneta. Aguardem que nos próximos vídeos realizaremos a montagem de outros circuitos pelo método térmico. Quero agradecer a todos por ter visualizado até o final e qualquer dúvida mande por e-mail. Vou terminando por aqui, um forte abraço. Tchau, tchau.